Caro Sadhguru, eu acho muito mais fácil ver o esplendor no mundo natural do que na humanidade. Como eu posso ver nos seres humanos a mesma maravilha que eu vejo no pavão dançando? Bem, é um ser humano, certo? Não, não, estou pensando se um pássaro está fazendo uma pergunta. Bem, seres humanos não têm uma plumagem tão maravilhosa quanto o pavão? Nós não temos. Nós podemos colocá-la, você sabe? Porém, é apenas vestimenta, não é como uma plumagem de pavão. Então, é fácil ver esplendor nas coisas com as quais você não tem que compartilhar coisa alguma. Você sabe, é uma cultura inteira crescendo no mundo, onde as pessoas seguem por aí dizendo Eu amo toda a humanidade, mas eu não consigo suportar o ser humano que está sentado ao meu lado. É muito fácil amar Deus, por exemplo, porque Ele nunca vem e senta à mesa de jantar com você. Talvez você possa usar o seu nome, mas se Ele se sentar no jantar, então haverá problema. Por que Ele nunca vem, mesmo o que você oferece, você tem bem claro que somente você é quem vai comer. Sim, sim. Se Ele começar a comer, as oferendas irão. Eu tenho que lhe dizer, isso aconteceu. Isso é uma associação interreligiosa de pedintes. Então, há somente três membros. Um pedinte hinduísta, um pedinte cristão, um pedinte muçulmano. Então, eles disseram, você sabe, eles são muito religiosos, mas por causa da sua condição econômica, eles precisam ficar juntos. Caso contrário, eles brigariam. Então, um dia, eles se encontraram debaixo de uma árvore. E então, o pedinte hinduísta quis mostrar que ele é, de fato, um devoto. Ele disse, vejam, todo dia, qualquer que seja o dinheiro ou coisa, vocês sabem, geralmente o dinheiro que eu consigo, que vem na forma de moedas e várias notas pequenas, eu escrevo um grande OM. OM. E então, eu jogo todo o dinheiro para o alto. O que cair sobre o OM pertence à Shiva. O restante pertence a mim. Eu sou um devoto verdadeiro. OM, você sabe? Grande cauda, isso, isso, tudo aquilo. O pedinte muçulmano disse, eu também faço algo semelhante, mas para nós, o sagrado da lua está no primeiro dia da lua, a qual é uma fina fatia. Eu desenho a imagem do primeiro dia da lua. Depois, eu jogo o dinheiro. O que cair sobre a lua pertence a ela. O restante pertence a mim. Então, eles perguntaram para o pedinte cristão, o que você faz? Ele disse, eu pegarei todo o dinheiro e o jogarei para cima. O que for dele, ele irá pegar. O resto... Desse jeito, é fácil amar um pássaro selvagem, que está dançando, que é belo, porque ele não pede nada a você. Na verdade, ele nem mesmo gosta de você. Ele não se importa com você. Você já viu como um pavão olha para você? Ele não está nem aí para você. Então, não há nada que você tenha que oferecer, não há nada que você tenha que fazer. Você pode simplesmente apreciar as coisas a longa distância. É por isso que as pessoas agora estão cheias de romances acontecendo no Facebook, Tik Tok, seja lá o que for, Instagram, porque você não tem que encontrá-las. Você não tem que compartilhar qualquer coisa com elas. Você não tem que esperar do lado de fora do banheiro quando elas estão usando. Você não tem que ficar numa fila atrás delas. Nada. Tudo instantâneo. Se você não gostar, você pode desligar e acabar com a conta. Então, o pavão vem, dança, você o ama, ele irá embora. Nenhum problema. Você não tem que abrigá-lo. Faça uma coisa. Mantenha o pavão no seu quarto por três dias. Ele irá defecar por toda parte. E de noite, ele fará o som bem alto. As pessoas podem não saber isso. Todos os dias, ele se senta no telhado do lugar onde estou. e eles começarão pela manhã, ok? Assim, mantenha o pavão na sua casa por três dias. Então, vamos ver o quanto você estará. Então, os seres humanos são uma espécie difícil. Isso inclui você. Então, não transforme isso. Veja, nós estamos falando sobre não haver distinções de raça, religião, casta, crença, gênero. Tem havido muita conversa sobre isso. Eu estou dizendo para você. Nem mesmo crie limites para as espécies. Por quê? Eu amo um macaco, mas eu não consigo amar um ser humano. Isso significa que existe um problema evolucionário dentro de você. Eu amo os macacos, mas eu não suporto os seres humanos. O que isso significa? Você não gosta da evolução. Então, parece fascinante que o macaco pule por toda parte, de galho em galho. Fascinante. Apenas um dia, você deixa a janela aberta no Shiva Padam. Alguns macacos entraram no seu quarto. Você está acabado. Eles irão comer, eles irão rasgar, eles irão defecar por toda parte, eles irão destruir tudo que estiver lá e eles vão embora. Agora você vem e diz, Ah, meus queridos macacos, que belo trabalho eles fizeram. Não, não vai funcionar assim. Então, está tudo bem. Pelo menos você está apreciando os pássaros. É bom. É um... É um tipo de lobby de um grupo chamado ornitologista. Você aprecia pássaros, estuda os pássaros ou aprecia os pássaros. Observação de pássaros. Mas os mesmos pássaros, se eles entrarem no seu quarto, é diferente. O problema com os seres humanos é que você os encontra por toda parte. Eles estão na sua casa, eles estão no escritório, eles estão em todo lugar. Eles não estão apenas dançando em algum lugar distante. Se estivessem dançando bem distante, você também os amaria. O problema é que você tem que trabalhar com eles, você tem que viver com eles, você tem que gerenciá-los a cada dia. Esse é o problema. Então, eu quero que você entenda isso. Nada errado em você apreciar e amar um pavão dançando perfeitamente bem. Você deve amá-lo mesmo quando ele não está dançando. Está bem. Mas... o sapo está... dizendo, onde está a cobra? Quando existem pavões, eles comem as cobras. De tempos em tempos, eu trago cobras e as deixo no jardim, mas esses pavões as comem num instante. Você gosta de pavões. Eu também gosto deles. Mas eu também gostaria de ver algumas cobras se movendo por aí, mas todas elas são devoradas num instante. Então, é fácil amar quando existe distância. Veja, muitas pessoas agora mesmo, nesses tempos do vírus, sobre o que elas estão reclamando? Os seus amados, elas estão enfiadas dentro de casa com eles. grande problema. A violência doméstica cresceu 100%. Algumas pessoas estão dizendo, em alguns países, tudo quanto é tipo de problemas. Todo mundo está perguntando, buscando conselho, o que fazer, como gerenciar essa família. Estas são as mesmas pessoas que você estava sentindo falta, porque eles estavam indo para o escritório todo dia. Por que você se foi por tanto tempo? Mas agora, elas estão em casa. E problema? A distância é algo maravilhoso. A morte é algo fantástico. Veja, as pessoas mortas são sempre amadas por todo mundo. Você já notou isso? No momento que elas estão mortas, de repente elas se tornam dignas de adoração. Por que você não as adorava quando elas estavam vivas? Por que no momento em que elas estão mortas, elas se tornaram dignas de adoração? Em qualquer parte do mundo, eles irão elevá-las e fazer isso, colocaram flores, simplesmente porque elas estão mortas. Quando elas estavam vivas, você não estava disposto a fazê-lo. Quando elas estão mortas, você o está fazendo. Isso significa o quê? Não, eu não quero dizer isso, você sabe. Quando elas estavam vivas, você estava brigando com elas. No momento que elas morrem, você as venera e sente falta delas, e você as ama. O que isso significa? Você estava esperando, provavelmente. Não é uma coisa boa, absolutamente. Então, vamos dar uma olhada nisso com mais atenção. Seu problema é esse, que você tem uma característica definida da sua personalidade. Você está procurando por algo que não pise na sua persona. Mas, seres humanos, você sabe, nem todos os seres humanos respeitam os seus limites. Eles pisam neles, inevitavelmente. Alguns deles, por ignorância, outros o fazem por intenção, como eu, você sabe. sempre por intenção. Sempre por intenção. Pisando nos seus limites. Então, no momento em que alguém pisa nos seus limites, você sente que aquela pessoa é um problema. O pavão está fora dos seus limites nesse momento. Ele parece muito bonito. Se ele pisar no seu limite, você também irá vê-lo como um grande incômodo. Sim, você irá. Se é um pavão, ou outro pássaro, ou um macaco, ou um burro, ou seja o que for, a distância é tudo bonito. Então, agora mesmo existe uma distância entre você e essas criaturas. Então, você está apreciando, aprecie isso, nada de errado. Mas, o importante é, se você criar uma pequena distância entre você mesmo e sua própria personalidade, você verá que apreciará até a si mesmo. E, uma vez que você aprecia essa pessoa, você verá que todo mundo é maravilhoso. Sim? Você não está entendendo. Eu estou dizendo que, uma vez que você aprecia essa pessoa, todo mundo parece fantástico. Você pode apreciar todo mundo, porque agora você vê as pessoas pelo que elas são. não tendo alguma moldura na qual elas devam se encaixar, elas não se encaixam naquilo. É por isso que, na Índia, nós criamos as características de um Deus de tal forma que é impossível aceitar aquele homem se ele estivesse aqui. Você sabe, um Krishna, um Rama ou um Shiva, você não pode aceitar essas pessoas. Pergunte para as moças, elas aceitarão o Rama como seu marido em suas vidas? Elas não irão. Pergunte a elas, elas aceitarão Krishna como seus maridos em suas vidas? Elas não aceitarão, porque é problema demais. Mas, com seis mil anos de distância, quão maravilhosos eles são, quão fantásticos. E Shiva, um homem impossível. Ok? Simplesmente qualquer coisa e tudo aquilo que você conseguir pensar, ele é. Então, isso era... O caráter de um Deus era construído de tal forma que, se você puder realmente vê-lo por tudo aquilo que ele é, e ainda sem aceitá-lo absolutamente, e olhar para ele numa forma de adoração, você irá... Se você aceitar Shiva como ele é, você não terá nenhum problema com um único ser humano no planeta. Então, você deve fazer isso. Simplesmente. Simplesmente. Simplesmente.